deixa que a gente explica fala galera, vamos para uma aula sensacional de juros hoje vamos tender esse sistema a diferença entre juros simples e juros compostos então vamos para a aula começamos com juros simples juros simples nada mais é do que os juros que incidem sobre um capital inicial por exemplo digamos que você pegou mil reais emprestados a 10% ao ano minha primeira pergunta é quanto é 10% de mil reais? 100 reais? se é 10% ao ano, juros simples, sabe o que isso quer dizer? que a cada ano que passa sua dívida aumenta 100 reais então hoje é mil reais ano que vem mil e cem depois mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos pode ficar o tempo que for com o dinheiro emprestado daqui 30 anos a sua dívida vai continuar aumentando 100 reais por mês beleza? e o ODE? e o que são os juros compostos? calma! vamos primeiro treinar juros simples depois vamos para os compostos então os juros simples são os juros que incidem sobre o capital o valor inicial formulinha de juros J é igual a Citi sobre 100 a Citi sobre 100 vamos entender o que isso aqui é J nada mais é do que juros 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 é aquilo que você vai pagar mais juros é igual a rendimento juros é igual a lucro tada é mais C eu peguei dinheiro emprestado juros é prejuízo para mim, né? aham mas para quem te emprestou dinheiro lucro e aí C de capital capital é aquele valor que você pegou emprestado o valor que você investiu e é a taxa a taxa é aquela porcentagem que você paga e o T claro é o tempo por que que está sobre 100? porque a taxa é porcento por exemplo se for 2% você coloca 2 que ele já está sobre 100 para fechar aqueles 2% tudo bem? existe uma única pegadinha aqui só uma pegadinha você não vai cair nela a pegadinha é eu te dar a taxa por exemplo 10% ao ano e o tempo eu te dou 15 semestres você percebe? não está na mesma unidade então eu tenho que torná-lo na mesma unidade capital e tempo sempre na mesma unidade então se eu falar que a taxa é o ano o tempo tem que estar em ano se eu falar que a taxa é o dia o tempo tem que estar em dia e assim por diante tá bom? vamos dar uma treinadinha aqui quero definir taxa e tempo nos seguintes casos só para treinar para pegar o fio da meada juros de 5% ao mês durante o ano qual é a taxa? 5 porque são 5% a taxa lembra que a formulinha CIT sobre 100 já está o sobre 100 indicando a porcentagem então minha taxa 5 1 ano ah, então o tempo é 1 como a taxa está ao mês então o tempo tem que estar em meses então o tempo 12 meses foi, beleza? quero mais? quero mais? quero mais 30% capitalizados trimestralmente qual é a taxa? 30%? quer dizer que é 30? ah, mas se ele é capitalizado trimestralmente 1 ano tem quantos trimestres? 4 trimestres para fechar os 12 meses, né? então meu tempo são 4 trimestres mais uma taxa de 10% ao ano em 18 meses qual é a taxa? 10 qual é o tempo? 18 18 meses são 12 meses mais 6 meses, né? então é 1 ano mais meio ano ou seja, 1 ano e meio 1,5 entendeu a ideia? é só isso que você tem que tomar cuidado, tá? tomando esse cuidadinho daqui para frente vai ser tudo tetéinha vamos fazer uma questãozinha questão da UDES, questão boa estadual lá de Santa Catarina Carla tem um salário mensal de 800 reais há algum tempo ela tomou empréstimo de mil reais a juros simples ou para que seja juros simples você tem que falar, tá? se ninguém falar nada fez empréstimos a juros de 4% sabe o que isso quer dizer? juros compostos é por quê? porque quando você vai pegar o empréstimo não existe juros simples para você sempre juros compostos juros simples de 4% ao mês mas ele falou que são juros simples então juros simples hoje ao receber o salário deste mês ela teve que tirar 30% dele para pagar os juros do empréstimo então quer dizer que de juros vai ser 30% do salário quanto que é o salário? 800 reais então de juros ele vai ser 30% ou seja, 0,3 de 800 reais de juros são 240 reais como ele falou que são juros simples formulinha J igual a CIT sobre 100 então de juros 240 já está aqui o 100 quanto que eu tenho de capital? mil que foi o valor que ela pegou impressada que ele falou, né? mil reais qual é a taxa? a taxa 4% ao mês 4 já está por cento tá vendo? 4 sobre 100 por isso que tem aquele 100zinho lá embaixo inclusive tem alguns vestibulares que não colocam aquele 100 no formulário, tá? é só CIT mas não tem problema que você sabe que se não tiver sobre 100 você coloca a taxa em porcentagem então seria 4 sobre 100 para indicar 4% tá bom? e o tempo é justamente o que ele quer saber, né? o tempo aqui eu quero saber até porque se eu soubesse aqui não ia adiantar de nada, né? eu ia chegar em 240 igual a 240 então eu quero saber o tempo para isso agora é só fazer continhas perceba eu posso simplificar dois zeros em cima com dois zeros embaixo posso cortar um zero daqui com um zero daqui posso primeiro multiplicar resultado na hora que eu simplifico o meu T quer dizer que ela vai levar 6 meses para pagar esses juros aliás, juros simples você entendeu como funciona? a ideia de juros simples é muito simples ele serve como uma PA crescimento linear então naquele primeiro exemplo que eu tirei dos mil reais a 10% que dá 100 reais isso quer dizer que ele sempre vai ter um crescimento constante sempre 100 reais por ano sempre 18 reais por ano se for 10 reais por mês vai ser sempre 10 reais por mês diferente de juros compostos sabe por quê? vamos pegar aquele primeiro exemplo dos mil reais, tá? peguei mil reais a 10% ao ano pega mil reais quando passa um ano aumenta 10% fica mil e cem tá? Dema tá igual juros simples, né? aham mas no primeiro ano olha o que vai acontecer daqui pra frente olha os juros compostos trabalhando ou a seu favor ou contra você independente essa força gigantesca chamada juros compostos quando passar mais um mês lembra que agora eu não vou pagar 10% a mais do que eu peguei emprestado e sim do que eu tô devendo e eu peguei emprestado mil mas eu tô devendo mil e cem porque já se passou um ano então ele vai aumentar 10% de mil e cem ou seja vai aumentar 110 reais e aí ele vai virar mil duzentos e dez quando passar mais um ano não vai aumentar 10% de mil e sim 10% de mil duzentos e dez que isso é cento e vinte e um reais como eu tava devendo mil duzentos e dez mais cento e vinte e um reais ele vai dar mil trezentos mil cento e dez mais cento e vinte e um vai dar mil trezentos e trinta e um orra aumentou pra mil trezentos e trinta e um isso que foram só três meses der mas era pra ser mil trezentos ficou mil trezentos e trinta e um né aham em três meses agora você imagina isso em sessenta meses que é o que a maioria do brasileiro paga quando compra um carro ou em trezentos meses quando o cara compra uma casa pensa que loucura e se juros compostos juros sobre juros a longo prazo vira uma bola de neve que pode fazer você adquirir uma dívida pro resto da vida nunca mais conseguir pagar ou se você souber fazer esse cara trabalhar a seu favor você vira milionário com pouco esforço ah dessa é tão fácil ficar milionário assim porque a galera toda não é vou te contar leva tempo por que você não é leva bastante tempo também também não sou mas se você souber usar a seu favor e pouco dinheiro todo mês a juros compostos no longo prazo longo prazo aí tô falando em questão de vinte e cinco trinta anos com pouco dinheiro por mês você consegue atingir milhões e milhões de reais só pra você ter ideia com duzentos e quarenta reais por mês vamos fazer uma conta redondinha quinhentos pila por mês tá quinhentos pila por mês durante trinta anos a um por cento ao mês te dá um milhão e setecentos mil reais já pensou? você guardar quinhentos reais por mês todo mês durante trinta anos no final dos trinta anos você tem quase dois milhões de reais é uma loucura o que esses juros compostos podem fazer mas vamos entender como funciona vamos para a fórmula então são juros que incidem sobre o que você está devendo não sobre o que você pegou emprestado formulinha montante é igual a capital que multiplica um mais a taxa elevada ao tempo sabe de onde vem essa fórmula? da aula de porcentagem lembra que para você aumentar por cento lá na aula de porcentagem para você aumentar 20% você tem que multiplicar por 1,2 não é isso? então se são juros compostos por exemplo durante três meses seguidos você aumentar 20% você vai multiplicar por 1,2 próximo mês vezes 1,2 de novo próximo mês vezes 1,2 de novo ou seja deu 1,2 ao cubo é exatamente isso que está aqui 1 mais a taxa que seria aquele 1,2 elevado ao cubo que é o tempo que ele vai ficar nesse exemplo que eu tirei então é uma ideia muito simples ele nada mais é do que um resumo da aula de porcentagem M é montante o que é montante? é tudo capital mais juros por exemplo deixa eu explicar montante aqui voltei montante se você investe 10 mil reais e tem de lucro 5 mil reais você resgata 15 mil reais 10 mil reais que você investiu é o capital 5 mil reais que você teve de juros é juros é o que teve de lucro são juros e os 15 mil reais se chama montante C é o capital o valor que você investiu I é a taxa é a porcentagem que você está pagando ou recebendo T é o nosso tempo ao dia ao ano ao mês ele sempre tem que me falar e montante nada mais é do que capital mais juros beleza vamos fazer uma questãozinha vem comigo olha só UFSC Federal de Santa Catarina sabemos que aplicando capital C0 após N mês a uma taxa I obtemos um valor a ser resgatado CF de C final capital final através da seguinte equação capital final é igual ao capital inicial que multiplica mais a taxa elevada ao tempo sabe o que ele me deu aqui? a tal da fórmula dos juros compostos só isso ele só me deu a fórmula de juros compostos dessa forma uma pessoa que aplica um capital de 10 mil reais a uma taxa de 1% ao mês durante 3 meses ele vai ter um valor vai resgatar um valor final de X reais quanto é esse X? vamos ver? vamos fazer continhas primeiro capital final é o capital inicial que multiplica mais a taxa elevada ao tempo se você quisesse não precisava nem da fórmula entender a ideia de porcentagem para aumentar 1% você vai multiplicar por 1,01 para aumentar 1% o que era 100% vai virar 101% e aí ele vira 1,01 tá beleza? e eu poderia pensar aumenta 1% multiplica por 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 3 vezes porque foram 3 meses consecutivos e com isso eu mato a ideia da questão mas como ele me deu a formulinha eu vou usar a formulinha beleza? aquilo que eu te falei é o raciocínio para você fazer sem depender da forma que ele é simples ou se quiser a formulinha está massa também capital final é o que eu quero saber capital inicial ele me disse 10 mil reais a taxa é 1% 1 sobre 100 que fica 0,01 e o tempo 3 meses 1% ao mês 3 meses toma cuidado para ver se está na mesma unidade a taxa e o tempo dali para frente meu filho são continhas 1,01 elevado a 3 vai fazer 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 aqui nesse caso não tem muito como fugir disso tem que fazer a continha mesmo e aí ele vai dar 1,03 0,3030 multiplicando por 10 mil ele vai dar 10.303 reais e 1 centavo é o que vai gerar no final dos 3 meses é 1% ao mês foi o que ele tinha me perguntado questão fofa vamos então para a nossa última questão questão lindinha olha o que ele falou Pedro costuma pegar empréstimos com o seu banco onde são cobrados juros compostos 10% ao mês no mês do seu aniversário o banco resolveu presenteá-lo oferecendo empréstimos a juros simples sobre a mesma taxa ele pagava 10% ao mês juros compostos olha a taxa alta para dedéu mas aí como é aniversário ele vai pagar juros simples se ele fez um empréstimo de 7 mil reais para pagar em 3 meses quero saber quanto que Pedro economizou entender é eu tenho lá 7 mil reais que eu ia pagar 10% ao mês de juros compostos mas eu paguei 10% ao mês de juros simples qual é a economia dos juros compostos para os juros simples vamos fazer a continha primeiro fazer a conta dos juros simples juros simples j é igual a city sobre 100 juros juros vai ser meu capital que é 7 mil a taxa 10% durante 3 meses fazendo continhas corta 2 zeros com 2 zeros 70 vezes 10 vai dar 700 700 vezes 3 2.100 é o que eu vou pagar de juros mas eu não quero saber quanto que eu vou pagar quanto que eu economizei então para isso eu tenho que calcular quanto que tem de juros naquele 10% de juros compostos vamos lá montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo montante vou calcular capital os 7 mil reais taxa 10% ou 10 sobre 100 ou 0,1 ali vai ficar 1,1 aqui né elevado ao tempo 3 perceba que essa ideia de juros compostos sabe o que você poderia fazer meu capital é 7 mil né quando passar o mês aumenta 10% multiplica por 1,1 quando passar o mês aumenta 10% de novo multiplica de novo por 1,1 e quando passar mais o mês aumenta 10% de novo multiplica de novo por 1,1 gerando 1,1 ao cubo e é isso que a formulinha de juros compostos me traz você entendeu então dá para pensar nos dois formatos pois bem agora fazendo continhas aqui ele vai dar um total de 9.317 oh Rade é muita diferença né calma que lá são os juros esse cara aqui é montante lembra que montante é capital mais juros né e de capital foram 7 mil reais então quanto que tem de juros aqui basta você pegar aquele 9.317 descontar os 7 mil reais então de juros vai ter um total de 2.317 seria 2.317 se fossem juros compostos mas foi 2.100 porque foram juros simples eu quero saber a diferença de um para o outro e a diferença de um para o outro uma economia de 217 reais muita coisa em apenas 3 meses você entendeu a diferença entre juros simples e juros compostos agora é treinar treinar e treinar quero você resolver as questões se tiver dúvida fala de novo refaça as questões assista mais uma vez e você vai arrasar um beijo para vocês até a próxima vire e Tchau, puta ideia.